Assim, essa parceria com o meio ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente, foi a melhor coisa que teve, viu? Porque eu estava dizendo a Eneda ontem, essa é uma ação para a SELUNICEF. É a ação de SELUNICEF, não dá para ficar só para a gente nela, tem que esplandir. E com esse projeto a gente pode resgatar o SELUNICEF que nós perdemos. Então assim, dando continuidade a essa parceria, a gente convida a todos para assumir esse compromisso com o meio ambiente. Nós sabemos que as plantas, as árvores, as florestas, elas fazem parte, elas contribuem muito para o equilíbrio climático. Então se existe hoje essa estiagem tão prolongada, é porque existe queimada, é porque existe o desmatamento. E nós precisamos proteger esse meio ambiente, nós precisamos assumir esse compromisso, não só de plantar novas árvores, mas também cuidar das que já existem. E essa de Queiroz já dizia que o verdadeiro homem tem que realizar três atos na vida. Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então vamos ampliar essa de Queiroz e vamos colocar proteger o ambiente. Então nós precisamos, além de plantar uma árvore, cuidar da árvore e proteger o ambiente. Então assim nós vamos tornar o mundo mais verde e mais... Podem ter certeza que esse simples atos que nós estamos realizando aqui, ele é importante para a Escola Manuel Marquins, ele é importante para a América Dourada e mais importante para o planeta Terra. O planeta agradece muito essa ação. Então vamos levar essa ação para a CELOLICEF, viu?